Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje estamos com um jogo incrível. Sim, esse jogo se chama Broomstick League. E ele é um jogo de quadribol. Só que eu não posso falar isso, eu acho que ninguém pode. Porque ele não é do Harry Potter, entendeu? Não rolou uns direitos autorais. Então ele é um esporte, futebol, em cima de vassouras voadoras mágicas, que não é quadribol, tá bom? Então, ele não é quadribol, mas tem algumas diferenças e características. Estamos aqui na tela inicial do jogo. Esse jogo, ele lança oficialmente dia 5 e é ali que vão começar as partidas online. Então ainda não dá pra jogar, certo? Ele aparece que o seu game está out-of-dated, ou seja, fora da data. Mas já dá pra mostrar algumas coisinhas pra vocês. E hoje eu vou mostrar a criação de personagens. E vou mostrar também uma partidinha, porque dá pra jogar contra bots. Então a gente vai jogar um pouquinho pra mostrar mais ou menos algumas funções. Mas rapidinho, só pra vocês verem a criação de personagens. Aí está o meu personagem, certo? Você pode ver ele nas duas cores. Você consegue colocar o gênero dele, né? Então você consegue colocar se você quer jogar com um homem ou uma mulher. Você consegue mudar a cor da pele e tal, né? Você consegue alterar a face dele. Tem alguns estilos de face pra você colocar e tudo mais. Estilo de cabelo, né? Eu tô usando aqui o voicano. Cor do cabelo. Roupas. Então você pode mudar, por exemplo, a rabeira, né? Se você quer a minha rabeira. Tá aí bonitona, mas eu posso colocar uma toda suja. Uma simples, uma quadradinha. Eu gostei dessa aqui. Você pode escolher a varinha mágica, que é uma parada que você usa durante as partidas. Então eu vou usar, por exemplo, essa aqui. A agulha. Você pode mudar a vassoura. Eu vou com a Nimbus 2000. Não é Nimbus 2000, porque não é Harry Potter. Mentira, eu vou trocar. Vou colocar essa aqui, ó. The Fiddle. Você pode mudar a vassoura. Você pode mudar o rastro, né? Então o meu tá default, mas você pode mudar o rastro. Tem comemorações. Então você pode provocar. Eu vou colocar aqui. Tem o gol, né? Então como que vai brilhar. Men, estilo Rocket League. E você escolhe também o emblema nas costas dele, que você vai usar. E também é bem legal. Tem bastante coisa aqui pra fazer. Esse aqui ficou top. Vou colocar esse dragão aqui. Certo? E aí, por enquanto, enquanto eu jogo um lanço. Eu só recebi aqui a antecipada do jogo. Por isso que estamos jogando, né? Mas já cinco começam os servidores. A gente pode ir aqui no practice. Eu vou colocar na arena do gelo. Então três arenas a princípio disponíveis pra jogar. Não muda nada. É só o visual mesmo. E aí, como que é a função básica do jogo? Deixa eu mostrar os comandos. Aqui no meu canto direito. Que eu não consigo estar em cima. Deixa eu destampar. Não, deixa eu colocar. Vou ficar aqui. Que eu atrapalho mesmo. Ali, vocês estão vendo aquele cenzinho onde eu tava? Aquele cenzinho é o boost, né? Então essa é a velocidade normal. Com o boost, ele vai deste jeito. E você vai gastando o boost, certo? Outro movimento que você tem é o botão de espaço. A tecla de espaço. Você pode ir pro lado. Você pode ir pra frente. Você pode ir pra cima. Você pode ir pra baixo. Enfim. É essa espécie de drible, certo? Você aperta o espaço. Ele dribla. Não tem tanto um limite. A não se tem um cooldown. Caraca, olha que da hora, velho. Tchau. Isso foi muito legal. Isso foi muito legal. Ok. Então você tem o shift e o espaço. E você tem os comandos básicos, né? Então o primeiro desses comandos... Eu não vou ensinar o chute. O chute, obviamente, é o botão esquerdo, né? É o chute e o tackle. Que seria pra roubar a bola. Então exatamente... Viu? Eu roubei e chutei a bola. Ou você pode segurar o E. E aí ele ativa um ímã. Tá vendo? E aí ele puxa a bola pra ele. Tá vendo? E aí a gente fica com o domínio da bola. E aí a gente pode driblar do jeito que tá. E com o clique também eu arremesso. Tá? Eu treinei um pouquinho, mas ainda não sou muito bom. Então a gente vai sofrer juntos aqui numa partidinha. E eu vou colocar aí X1, X2. Só pra vocês darem uma olhada, tá? Então o negócio é... Oh, meu Deus. Então o negócio é esse. Você dibra, joga a bolinha e tudo mais. Nossa, Patife. É só isso? Meio que só. Né? Tem uma outra habilidade aqui. Ia na trave, mano. Não tô sentando nem sem goleiro. Imagina com goleiro. Meu amigo. Mas eu acho que tem que... Eu acho que talvez tenha que mirar mais no meio. Eu não tenho que simular a física do jogo, tá ligado? Eu tenho que tipo assim, mirar no meio e é isso aí, ó. É só se for com toda a força. Enfim, aí quanto mais você segura, né? Mais forte o arremesso vai. Rapaz, não tô acertando nem nada. Yeah! E aí você vem pra comemoraçãozinha aqui, ó. Ah, garoto. É isso aí. E... Pode esquipar o replay. E o último comando que a gente tem é o botão direito do mouse, que é esse teleporte. Peraí, tá 4 segundos. Ele tá em cooldown. Vocês estão vendo as habilidades ali? Eu creio que eles vão adicionar mais habilidades, mas eu sou tal. Mas, ó, é um TP. Tá vendo, ó? E aí você consegue prever pra onde você vai. E aí você tem que saber combar isso aqui pra já, né... Ah, olha. Outra coisa que eu não sabia, pelo jeito. Peraí. Não tem uma certa física, vocês estão vendo? E aí com o tempo a gente vai apegando e tudo mais, né? Enfim, como eu falei, não é um quadribol, porque não tem o direito de chamar quadribol. Não tem a marca Harry Potter envolvida. É um esporte de vassouras mágicas, um gol a gol de vassouras mágicas. Também tem algumas diferenças, né? Não tem o pomo dourado, né? Não tem o... Olha esse polvo, moleque. Não tem o pomo dourado. Não tem três gols, né? E tudo mais. Posições fixas também não tem. Quando você joga num time, né, vai ser uma parada meio tipo de... Ah, eu vou ficar no gol, não vou ficar. Mas é bem difícil defender nesse jogo, porque os dribles são bem efetivos. E o tackle tem que ser bem mirado. Ele tem cooldown e tal, né? Então, enfim. Vai ser meio difícil. Eu acho que nesse vídeo em específico eu vou apanhar. Vou até baixar um pouquinho o volume aqui. Mas vamos que vamos. Vou abrir uns bots apertando o ESC. E vou colocar um bot a princípio. A gente vai fazer um X1zinho. Vamos ver o que acontece. Eu vou esperar ele entrar. Ele entrou, certo? Eu jogo mesmo. Ih, já... Caraca, velho! Não vou conseguir jogar sozinho, não. Sem um parça. Vai ser foda. Já comecei tomando. Toma-lhe, toma-lhe. Ó, então a gente vai começar tentando disputar por essa bola aí, certo? E aí? Ai, errei! Não pode errar pra te vir. Não! Ih, lascou. Tentar usar o TP. Não vai dar. Ai, errei, errou! Não! Me acertou, filha da mãe! Ai! Caraca, velho. Tá me dando muita chance. Perdi a bola. Meu amigo! Não, esmarrindo, botou errado, cacete. Ai, tomei. Não! É foda, eu tô falando pra vocês. E os caras não deixaram os botes fácil, não, velho. Os caras já querem ver pro player no jogo. Nossa, mano. Tô tomando a famosa... A famigerada surra, né? Eu tô com o placar porque eu fiz sem player. Porque é só practice, né? Então tudo bem. Enfim. Mano, brabo, né? Eu acho que com os players vai ser mais fácil que com os bots. Mas tudo bem. É que os bots daqui a pouco a gente acostuma, né? Puta, segurei o espaço. Ô, burro. Eu segurei o espaço. Eu tenho que me acostumar com isso. Porque eu fico apertando espaço pra ele dar dash. E aí eu seguro o espaço. E aí ele sobe. Então não pode fazer isso, tá ligado? Porra, pelo menos um gol com o cara aqui. Beleza, vamos colocar mais dois bots. Pra vocês verem como fica, certo? Porque aí agora cada um dos dois times vai ter... Cada um de nós vai ter um parceiro, né? Então vai ser um 2x2 também. Vamos jogar um pouquinho assim. Eu acho que eu consigo ser... Ah, mentira! Então eu vou me dar TPzinho. Caralho, aí já começou, viu? Então o nosso amigo bot aí já assumiu... Ah, tem o botão de passe também. O botão direito, além de ser o TP, quando você taca a bola, ele é o botão de passe também. Isso é importante. Isso é uma parada importante de a gente aprender também, né? Mano, os caras tão foda, velho. Olha, mano. Cadê o meu amigo goleiro? Não tem absurdo. O meu amigo goleiro, cadê? Nossa, perdidaço. Ah, mas é porque eu fui... Bom, sei lá. Deixa eu tentar fazer um passe, velho. Pro meu amigo. Porque é só você colocar a mira em cima do cara e apertar o botão direito, tá ligado? Não tem muito segredo, não. Aqui, ó. Passei, viu? E aí ele passou pra mim. Ai, mentira. Que na hora que eu arremessar, velho. Vou fazer aquela afastadinha. A bola é minha. Ai, não deu, velho. Tô sem energia. Deixa eu tentar recuperar um pouquinho. O meu parceiro foi. O Larry correu. Essa pessoa tá embatado porque eu fiz uns gols off, né? Um ou dois gols, sei lá. Ai, esse que é o problema, velho. Ai, sério. Porra, como... Meu Deus. Eu tenho que aprender aí, né? É muito difícil, porque o gol é muito pequeno, né? A gente não tem muita referência e tal. Tem que aprender mais comandinhos. A gente tem alguns comandos. Por exemplo, Ctrl desce, espaço sobe. Mas o espaço pro seu botão de dash, você às vezes aperta pra, né? Ele buga um pouquinho. Enfim. E aí, vamos lá. Aí trolei muito, hein, mano? Eu vejo, assim, que os bots, por enquanto, usam muito espaço, tá ligado? Eles vão muito rápido pra um lado e pro outro. E eu ainda tô aprendendo a me posicionar em campo. Porque eu ganhei um futebol com verticalidade, né, velho? É uma parada meio insana, se a gente pensar bem. Então... Não peguei essa bola? Eu salvei, hein? Caralho, mas é foda, né, mano? Nem ferrando, velho. Pegou. Boa. Boa pra trás. Hum, calma. Beleza, consegui segurar. Você vê, ó. Com o tempo, rapidinho, até a gente vai pegando. Mano, só que às vezes a gente se lasca, né? Que a gente confia muito. Que a gente fica muito confiado. O ímã não é tão efetivo, né? Então, obviamente, né? Senão vai ficar muito forte. Mas você puxa lentamente. Você pode, inclusive, alterar o curso da bola com o ímã. E aí, esse é o modo 2x2. Você vê que, né, já depende bastante um do outro. Eu tô aprendendo ainda. Eu sei. Desculpa, gente. Filha da mãe, velho. O cara foi no meu jibri, mano. Larry! Ah, mentira, velho. É uma coisa que eu também não sei fazer muito bem ainda. É dosar o meu shift, tá ligado? Isso é uma parada que eu tinha que aprender bastante. Perco muita bola. Eu não sei. O jogo também ainda tá em fase de desenvolvimento. Vai ter bastante coisa pra melhorar. A princípio, eu acho o conceito e a ideia muito legal. Eu, particularmente, sempre gostei do quadribol. Sempre... Eu tive um jogo de... Oh, aleluia. Eu fiz um gol, hein, mano? Você vai ganhando XP, como vocês puderam ver e tal. Opa, nem comemorei. Deixa eu botar uma palminha aqui pros caras. Vocês são bons mesmo, hein, bichão mesmo? Ó o replay, ó. Pô, peguei a minha aceita, é aquele de braids e joguei pro gol. E aí, vamos dar agora o máximo de bots. Cinco bots, certo? Vai ficar 3x3 a partida, o que vai ser bem interessante de brincar. Ai, errei. Boa, a Virginia segurou. Correu pro Larry. Vem, eu, vem, eu, vem, eu, vem. Cara, a parada é essa, entendeu? É tentar tomar cuidado. Vocês veem que eu seguro muito espaço quando não precisa, tá ligado? Mas é que... Oficialmente, eu ainda tô aprendendo, tá ligado? É muita coisa, velho. Você pensa que a bola tem verticalidade, o campo tem limites, tem um polvo gigante debaixo do terreno. Os caras tem que tocar a bola, tem que... Caraca, moleque, quase entrei no gol. Dá pra fazer gol lá do seu campo. Eu fiz alguns testes, mas não necessariamente traz o seu gol, mas eu peguei mais ou menos a distância que dá pra arremessar direto, sabe? Então, tipo assim, é muita coisa que vai com o tempo, vai virar estratégia da galera. Então, montar seu time, saber quem é o goleiro, quem não é, tá ligado? As bolas eu consigo recuperar, vocês tão vendo, né? Que o bagulho é louco mesmo. Ele é uma mistura, né? Querendo ou não, de mira. É muito importante ter mira. Pô, mas meu time também não dá uma recuada na bola, né? Recua, meu filho. Aqui, ó. Tô aqui, ó. Vem, Virgínia. Vem, Virgínia. Nossa, golaço. Não vem, não. Carrega. Ó, meu time colou no placar, hein, velho. Esquecendo aqueles gols iniciais lá. O 3x3, a gente começou perdendo. Enfim, eu tô começando, pelo menos, a ganhar essa primeira corrida dos bots aqui, né? Que antes eu tava perdendo. Ai, caralho. Você vê o quanto que a mira do jogo é importante, né? O quanto você precisa acertar, onde o seu boneco vai. Tá ali. Eita, nóis. Fui eu? Nem sei se fui eu, hein, mano. Ó, a bola bugaraça ali. Ô, Larry. Vamos aí. Boa bola. Boa bola. Boa bola. Boa bola. Boa bola aqui, ó. Preparei. Eita, nóis. Mas vocês viram, mano, como os caras são brabos. Ele se adiantou, né? No movimento e tal. Imagina, mano. Imagina os caras, galera, o player, quando manjar isso aqui. Velho, vai ficar impossível, mano. A gente vai só apanhar. Mas tudo bem. É um começo. Estamos treinando. Meu time empatou aí. Obviamente, não tanto por mim quanto pros caras, né? Mas ok. Estamos fazendo a nossa parte. Estamos na correria aí do Berego Neves. Ah! Ah, mentira. Eu acertei na trave, velho. Ih, roubo, bom. Calma. Olha como o jogo dá umas viradas rápidas, né, velho? Os caras saem e parece que tem um turbo no... E aí a gente tem que tentar usar nosso TP. Mas eu também ainda não peguei a manha do TP, como vocês podem ver. Mano, e é muito louco. Porque, tipo assim, eu nem vi o tempo. A gente tá aqui é uma cara. Mas esse é o jogo. Esse é Brewsteak e Berego Neves. Esqueci o nome, tá ligado? Mas é esse o jogo. Essa é a vibe. Você vê que a bola, a cada hora, ela vai pra uma altura. Ui, caralho. E é aquilo, mano. Você não tem outro jeito de defender, senão dibrar, tá ligado? Aliás, defender o ataque, né? O cara vem te bater, você tem que dibrar ele. Vai, Larry, vai, Larry. Ah, Larry não, Larry. Hum, caraca. Ah, fominha. Gente, é bot. Posso ser fominha. Quando for player, a gente aprende a tocar a bola. Os bots não ficam bravos. Olha, mano. É difícil, velho. Você tá vendo como o bagulho agora ficou pegado, essa rodada aqui, tá ligado? Agora você tem que imaginar também que eu tô jogando com tempo infinito, né? Então a gente tá indo de boa. Mas imagina essa partida realmente aí com 5, 10 minutinhos, correria total. Os cenários diferentes, enfim. É maneiro, mano. O jogo é muito bom. Eu acho que tem um potencial cabuloso aí de futuro, tá ligado? Mas é isso. Não tem grandes segredos. Eles vão ter que dar uma inovada em conteúdo, né? Conteúdo estético, habilidades e tal. Eu acho que com o tempo a tendência é ficar um negócio mais assim. Porque ele é bem basicão, né? No final das contas. Então assim. Nossa, mas aí joguei, hein? Caralho. Carreguei muita força da bola, velho. E tá ligado? Essa é a parada. Esse é o jogo. Esse é o Brewstick e Brego Neves aí, que não é quadribol, certo? Essa é a real. Por favor, não me processe. Ai, caralho. Deu molíssimo, hein, amigo? Nossa, mas eu recuperei bonito essa bola. O cara ficou... Nossa, o cara ficou de bro nosso goleiro. Esse gol foi bonito, hein? Porque eu arranquei dele e ele recuperou. Caralho, foi um golaço. Ó. Ó, eu tirei. Ele recuperou. Ele me recuperou. Meu goleiro foi secaço e ele fez o gol. E a gente perdeu pro bote. Enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de avaliar. É muito importante. Quando o jogo sair agora, dia 5, jogarei. Tá? Então, contra players aí. Eu vou chamar o Driz. Eu já vi que o Nofax tá com o jogo também. Então assim, vai ser bem divertido. Eu acho que a gente vai conseguir montar uns timinhos aí. É um jogo fácil? Não é, né? Deu pra perceber que não é um jogo fácil. Oh, minha nossa. Mas é, se você, mano, comba... Nossa, é muito bonito, né, velho? Se você sabe combar o teleporte, a defesa, o ataque, tá ligado? A comunicação com o senhor. Oh, dá pra ser muito da hora isso aqui. Sério. Toma essa defesa, bobão. Hum, mas me desbrou, hein? Nossa, a Virginiana segurou. Vambora. Calma. Segura. Rebati. Segurei, moleque. Vambora. Caralho, tô brabo, hein? Tô ficando brabo. Tô pegando as manhã já no meio do... Ai, caraca. Aí eu errei. Ai, aí deu ruim. Ó, é isso. Espero que tenham gostado. Deixa o seu like, se inscreve, manda um comentário o que você achou. Dia 5, voltamos com o conteúdo multiplayer real desse game, ok? E depois da manhã, hein? É isso. Espero que tenham gostado. Um beijo do Patifon, até a próxima. E tchau.